Fala pessoal, aqui é o Chapo, sejam bem-vindos a mais Final Fantasy X-2. Por que eu voltei se Thunder Planes estava ali? Porque eu quero ver o nível do lugar. Eu não sei se eu vou estar apto a ir àquele lugar agora. É, exatamente, nível 3. Tá meio fortinha a turma ali. Mas é, aqui ainda tá 3, eu também tô meio fraquinho. Já fui em outro 3. Ah, Motion Rock Road era 3. Então não tá tão ruim, não tá tão ruim, não tá tão ruim. Então vamos descer em Guadalajara. E andar para Thunder Planes. Acho que é o melhor jeito. Pra gente fazer isso? Talvez, vamos lá. Como que tá as habilidades da turma, por sinal? Como Gunner, Target MP. Aham, Deus Damage with Higher Defense. Dark Proof. Guardian Against Darkness. Eu acho que isso aqui tá melhor, hein? Cadê as meninas? White Mage, você tá prendendo Life. Ótimo, continue assim. Black Mage, você tá aprendendo Firara. Ótimo, continue assim. Ou eu volto você pra... Pra Warrior, só pra continuar aprendendo coisas. Talvez eu deva voltar você pra Warrior, só pra continuar aprendendo coisas. Quanto que tá... Quanto que tem as habilidades da White Mage? Life é 30, caramba. É pouquinho. Talvez eu faça isso. Tire a menina da... Da... Black Mage, já que tá alta agora, né? E vá pro outro. Mas é, Thunder Planes. Ah! Guess o que? Riku finalmente se torna a sua medo de Thunder. Sabe como? Ela dizia que ela saí a colocar aqui por 1 week. Wow. Wow... Os Raios não caem mais na cabeça, né? Ah, uma vez que o clãودão .. P os raios num caem mais... é, caíam muito nas pessoas por muito tempo... ...mas agora não estão mais, eu acho ...... Prepecha ter dado uma travada... Uma buguência muito louca ali, porque eu vi os negocinho pulando. E agora eles começaram a calibrar as torres. Thunderpants, balalá, belalé. Deixe-a-fear, safe travels. Ok. Então agora temos torres que não acertam a gente na cabeça. E aí? Isso é bom. Isso é bom quando o raio não cai na nossa cabeça mais. Em comparação, temos você. A qual eu disse que eu ia. Que eu ia, mas eu não sei se eu vou. Por que inimigos elementais? Não tem problema. Inimigos elementais são um probleminha. Né? Então é bom você ter um... Alguém que tenha... No caso... Água? Acho que foi água. Tem esses negócios aqui. Oi. Não sei se vocês funcionam. Acho que vocês não funcionam. Não tem mais aquela dungeon aqui, né? Acho que aqui tá um lugar deserto pra cagar. Não tem nada acontecendo aqui. Estou em um lugar. Oh, não. Você é grande. Não gostei. Tip shot. Você fire. Uh, deixou envenenada o bichinho ali. Pira. Eu amo um grande roxo. Thunder. Run play. Trigger. Hap. Então, ataque. Mesmo. E você, White Mage. E suna. Nela. Pra atirar esse negócio. Eu falei que eu ia atirar, mas não é bom atirar magos, né? Ai. É, isso não funciona. E pray. Pray não tira, né? Não. Pray não tira. Alright. Mano, eu vou mudar bastante XP. Isso é bom. Bom pra treinar. Isso é bom pra treinar. Muito bom. Mas é Thunder Planes. E aí? Eu vejo um cotoquinho de caminho ali. Um baú. Isso é um baú? Não, isso são predas. Ó. Ó. Não são baús. Tá. Eu não vejo nenhum baú. Isso me deixa levemente triste. Não ter nenhum baú. Aquilo é um baú. Isso me deixa levemente feliz. Ah, pessoa. Oi. Vocês todos. Tá, Black. Vem, vem você pra cá. E vem você pra cá? E vem você pra cá? Peraí lá. Vem você. Você tá com um coiso? E suno em você, fia? O negócio mantém? Você vai ali e você vem aqui. Vamos atacar esses bichinhos tudo. Pray. Ataca. Ataca. Simples de tudo. Quanto é que esses bichinhos tem de ataque? Swords play. Ah, você tem uns coisinhos de coisa. Uns coisinhos de coisa é boa, né? Uns coisinhos de coisa. Power break. Power break. Bom. Nossa, esses bichinhos tem muito HP, hein? Fala lá pra você. Rico continua só nos praise. Você vai atacando ali numa boa. Flame brush. Tome, tome. Pronto. Eu vejo o baú. Eu disse que eu vi o baú à distância. Isso me deixa eu contento, hein? Yay, baús. Parece que estamos aqui. Baús. Black cloaker. Black cloaker. O que é você? Black cloaker. Black cloaker. Guard against confusion. É. É. Confusion proof. Vamos pra ali. Tem um save. Ambushed. Ah, não. Ele tem um bichinho. Ai. Tem um bichinho. Você ataca ali. Você sword play. Tem liquid. É liquid gold elemental. Você dá um fire ali. Por que não? É água, né? Se eu não me engano. Eu acho. Ah, não. Ah, magic up. Ok. Só magic up. Não é água? É. Não. Tunnel não é. Ice? Gelo? Não é água, não é? Não é gelo. Eu já esqueci como que era. Qual que era a ordem. das bagacinhas. Mas vamos passar aqui. Que se não me engano. Deve ter um save aqui. Nesse lugar. Sem ter um save. Aqui é a Inn. Tem no meio do Thunder Plane. Só porque a gente dá aquela. Olhada. Acontecem cenas aqui. Não tem baús. Então a gente só sai. Não tem porque ficarmos aqui. Aquela salvada magua. Pra dar aquela recuperada em todo mundo. 14%. Precisava estar andando tudo isso? Possivelmente não. Baú. E possivelmente a gente vai fazer isso de novo 5 vezes. Ou não. Não. Não vou fazer isso 5 vezes. Talvez eu corte. Eu vou cortar no futuro. Com certeza eu vou cortar no futuro. Ganhando level ups e habilidades. Parece que estamos aqui. E conhecer os lugares. Vocês que não conhecem os lugares. E pegar baús. Eu gosto de baús. Olha lá. Um Oversoul veio junto. Ok. Duas granadinhas. E mais nada. Apenas um caminho. Para a Macalânia. Macalânia tinha coisa. Não tinha? Só não lembro do nível de Macalânia. Eu acho que não tinha mais nenhum lugar com nível mais alto que 3. Se eu não me engano. Porque senão isso seria um problema. Mas nós vamos descobrir o problema. Porque geralmente tem um save na entrada dos lugares. E... Olá você. É uma boa utilidade. Ok Uh, as pessoas andam aqui Olá Vocês estão andando aqui, então tem historinhas Olá Oi Ok Salva E você doido Ah, nós guardas Se tornamos inimigos Nós fugimos de guardas Ok, eles fugiram de guardas salando e vieram pra cá Mas e aquele doido lá que subiu aqui Eu quero vir aqui Cadê o doido Ele subiu, falou coisas e foi embora Como assim, você não pode fazer isso Ah Era pra outro lado Era pra cá Era pra cá Pra cima Um baús Um baús Um baús Uh, turbo ether Uau Isso é bastante São muitos éteres Uh, cadê aquele doido lá Ele subiu na Nas estrelas aqui E foi embora Ok, é isso aí Oxe Quem não tá entendendo o que é esse lugar Eu também nunca entendi muito bem o que é esse caminho aqui Nós estamos na floresta Mas tem um caminho meio que sólido aqui E eu não sei lá E a gente tá aqui agora Já é a saída, por sinal Aqui tinha um chefe No Final Fantasy X Normalzão Mas não tem nada aqui agora, né Nem uma esfera Tem um guarda aqui Oi Ah, você Oh, hi Samana Yuna Forgive me For the grief I have caused you How have you been? Well With Lord Seymour gone We Guado Are hardly different From the dead Ah Ah Many Ronso Lost their lives At the hands of Lord Seymour Those who survived Swore vengeance For their fallen comrades We Guado Sealed ourselves away In Guado Salaam And strengthened our defences But soon we no longer Had the strength For even this Now we live among the shadows Of these woods Trammel Hi Samana Do not trouble yourself To show sympathy For the Guado We once walked Willingly with Lord Seymour Never questioning Even as he led All Spira Into madness Lady Yuna I cannot ask That you forgive us Only That you forget us Trammel Trammel Minha nossa Que depressivo Mas é Eu tenho que ficar falando Com ele toda hora Ah Well What brings The High Summoner To these woods Well I'm a Sphere Hunter now Hmm A Sphere Hunter We hunt spheres You don't say Não me diga Well then Please allow me to give you this It is of no use to us Score Thank you Uhul Full Tortle Ah é uma especial da Pain Né Ah Special Dress Fears Exatamente Depois de trocar por todas as Dress Fears Em um lugar Em uma Grammar Grid Você pode chamar de uma Dress Fears Especial Ativando RB RB E aí Temos o Unearing Path Grammar Grid Eu acho que agora ele tá contente Ele sempre saiu andando Ok Então é Cadê os Grammar Grid Uh Real Path Nossa A turma coloca um negócio desse aqui Só pra você fazer fácil o negócio né Uh Black Maid Warrior Exatamente É tudo que a Pain precisa A Pain Sei que o Protection Halo é bom Bus Vamos lá Unearing Path E aí E você pode ficar como Dress Fears É Então se você faz Se você troca né De Esfera Esfera De Esfera Pra Esfera Você pode usar essa especial aí Que temos um pra cada personagem Olha que legal E no caso aqui a gente pega a da Pain E o cara do guardo lá se bem foi embora E isso aí Fechou E o rapaz lá do Da Da música Simplesmente Foi embora né Eu acho que pra cá é a saída Não é Vem pra cá É a saída Também faz parte de Macalane Mas é a parte do De gelo né Daqui Tem uma turminha armada ali embaixo A qual não é muito boa Mas é Eu acho que tinha que fazer alguma coisa ali atrás Antes de irmos aqui Eu acho que eu tinha que ter encontrado aquele rapaz Aquele rapazote lá do Da música Ou não Bom a gente não deu uma volta aqui Vamos dar uma volta aqui Pelo menos A gente não viu nenhum inimigo daqui também Que por sinal É parecido Eu uso ali Você usa aqui E você Ah vamos utilizar Aqui Transforma em Black Maid E agora com Black Maid A gente pôr a dica Da Special 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 Dress for Turtle Só pra vocês verem E a senhora é a Especial da Ela vira isso aí Faz sentido não E sim A gente só controla agora ela Por sinal Venom Lazy Meu Deus Essa estamina Restore MP Restore HP Strength Lord Raise Defense Turtle Ice Damage Lighting Damage Thunder Thunder Water Damage Gold Elemental Você Blind Sei lá Não tá muito ajudante né Não tá muito ajudante Mas é tipo A gente sai com as duas personagens Só fica com a Pain agora Fica com a Pain atacando Linda E maravilhosamente ali E o Feather E é isso Essa é o especial Desse negócio aqui A qual não é tão efetivo Não é mesmo Aparentemente Só nos ataques Venom Não sei o que É bom Deixa envenenado Envenenado Tá bom Mas é melhor se eu pudesse Controlar os outros peixinhos Também Sei lá Você acha que é Um momento de desespero Talvez Tentar tirar um pouquinho de dano Com Com ela Sem perder o dano do outro Sei lá Qual que é a lógica Dessas esferas especiais Mas elas existem E elas estão aí E só a Pain ganha Quando usa É Por essa eu não esperava Pra falar a verdade Tem algo aqui? Não Não tem Rapaz Eu perdi o rapaz Lá da música Talvez não seja agora Talvez Talvez não seja agora Realmente Eita Quase que eu morri Eu tô voltando né É pra lá Quase que eu morri Caramba O pessoalzinho ali Não Não Deixou barato não Eu tô voltando? Já não sei mais Pra onde eu tô indo Ô chocobo Mas é O pessoalzinho Tá batendo doído Eu acho que agora Eu tô voltando Tava indo pro lado certo né Eu tava indo pro lado certo Ops Como eu disse O pessoal tá batendo Ardido aqui Pra falar a verdade Eu quase que me lasquei Com a Com a menina lá Usei umas três Fênix Down já Céu Agora indo pro lado certo Sem perder a orientação Ô você é novo Ô não Você é novo A Gold Elemental Você é Ice Você é Água Você vem aqui Eu não sei o que vocês vão fazer Pra eu falar a verdade Eu tenho medo de vocês Fogo Eu dei fogo ali Eu tenho medo de vocês Dar um Kug O pessoalzinho que tá meio né Black Maze Tá com Thunder também É Thunder ali Tá bom Pan Pan Liquid Steals É Liquid Liquid Em Gold Elemental Pra fazer isso Você só dá um Prey E dá um Thunder nesse bichinho Que parece uma água Parece uma água isso aí Algum de água No caso O que é isso? Esse foice Dá um Liquid Steal Você que errou muito bem Parabéns Ah você atacou Pelo menos Mas é Esse bichinho Tá meio esquecido A gente não tá tão Tá né Tá de boa você né Espero que sim Porque tem uns rapazinhos aí Que tá meio né Rapazinho que tá dando Algumas dores de cabeça Aqueles peixes esquisitos Os Archon Rage É Mã 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 Prey Ainda estão indo muito bem A Rico tá ficando Quase sem MP Mas quase não é nada né Ainda dá pra usar Ai 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 Aí foi Child É quase se lascando Sozinho né Mas tudo bem Child's Place Assim como ela disse Oh você Oh me Oh my O que você disse? Ahn Que? Não se mova um incho Eu estou no meu caminho Ahn Ok Essas cerdas Criam lindas Dia por dia Ok Então tá Então tá Diz que aqui é o começo Tem mais floresta Tem mais floresta Tô com medo agora Literalmente tô com bastante medo Mas tô com bastante vida também Mas tô com bastante medo Mas tô com bastante vida Porque o pessoal tá batendo Às vezes tão dando umas batidas fortes aqui Principalmente quando é você Que era um chefe Do outro jogo Né? Você não era pra estar aqui Ahn Eu lembro como você funciona Uou Oh meu Deus Ahn Help Você me deixou com um de HP Ahn Help Quem tem o Flee Help Escape Escape Help Você tinha Flee Help Por que você foi pra Gunner? Não era Gunner Ai Não era Gunner, Rico Não era Gunner Ah, vocês fugiram Era esse Só ficou a menina Aqui Eu não quero enfrentar Com essa bola aí Não Não, obrigado Bom, vocês tão vendo aí Em primeira mão Várias transformações Pelo menos Dar Rico de volta Pá Pá E tudo isso Pra simplesmente Fazer isso Pô Não, ele vai me apertar Ai Isso me deixa com um de HP Eu não quero enfrentar você Obrigada Não, mas não Obrigada Não, mas não Obrigada Vamos usar minhas 86 poções Acho que é bom Minha nossa E o meu Até poucos Ethers Eu devia comprar mais Ethers Eu vim da onde? Eu vim daqui Eu acho que eu tô vindo daqui Tá Eu acho que eu tava vindo pra cá Exatamente Aqui só vai ter essas bolotas Eu não tô afim de enfrentar você Mas eu acho que vai ter só você Ah, Free Vira Anda, Free Eu não sei como você enfrenta você Eu não sei como enfrenta você Eu não quero descobrir agora Eu tô achando que essa região aqui É só das Dos bichinhos desse aqui Agora eu tô curioso com aqueles bichinhos Da música lá, né? Porque tem uns bichinhos da música aqui Tem uns bichinhos da música ali Isso é mais de boa Com certeza Você é quem? Rico? Rico, você volta Não, você não era rico Você é rico Você volta pro White Mage Você Fogo O Atera E você Volta pra Gunner Dá pra você ter saído da Gunner Eu acho que é o Atera Não é o Atera Não é o Atera Então é a Blizzara Deve ser Blizzara Magic's Ups Ok Você continua atacando Era, era Blizzard Ok Ah, eu falei pra Pain Que ela não ia mais ser Coisa Pain Volta pra cá Vamos às trocas de Sphear ali Tá rapidinho Só vai Ups Vai Uma boa Até Mas agora eu quero encontrar o outro músico O baú Ela está faltando White Ring White Ring White Ring White Ring How's Ice Damage Quem castre Blizzard Hum Interessante Castar Blizzard É interessante Até É para que eu está indo Eu sempre me desoriento Nesse monte de coisa Aqui Tá Eu encontrei com aquele bichinho Eu não encontrei com o outro E agora eu não sei Onde está o outro Ele deve estar nesse caminho Porque foi aqui Ah O que é isso Isso parece algo Interativo Ele parece algo Interativo Mas não Eu vejo o save Ah não Você de novo Eu não sei se eu quero te enfrentar Geralmente eu vou ver se eu quero te enfrentar agora Ahn Não Sai Não Você também não Você Volta aqui Vai dar flea Ele faz isso Deixa você com um de HP Ahn Flip Vai me deixar mais alguém com um Conseguiu mais ou menos ainda Deixar com um de HP ali Conseguiu Conseguiu Filho da mãe Filho da mãe Tá Mas eu vejo um save no mapa Então estamos próximos Do começo Onde não tem inimigos Eu acho Eu acho Ah Isso me deixou Confuso O que tem pra cá Mas eu vou salvar primeiro Mas o que tem pra cá então Que eu vim dali de cima Eu dei a volta ali Quase me lasquei sozinho O que tem pra cá Diz que é um outro músico Um outro caminho O que tem pra cá Ah vocês Ah tá Ok Já sei o que tem pra cá Ok 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 Tá falta um Um músico Eu encontrei dois músicos Falta um músico Será que o músico vai estar aqui agora? Porque agora eu falei com aquele lá Não sei Mas pelo menos esse caminho aqui não tem inimigos Então a gente já facilita a vida aqui né Tem ninguém aqui? Não tem ninguém aqui Então vamos só voltar lá pro final Porque tinha um lugar lá que tinha uma E tinha uns caras de armas Mas isso eu acho que pro próximo episódio Pelo tempo que estamos aqui Apesar que vai ter bastante corte também de batalha Então não sei Pra falar a verdade Mas a gente já dá um atalho aqui Sensacional Vamos ver se agora o rapazinho apareceu aqui Eu falei com dois Falei com dois dos rapazinhos Não? Ah tem alguém ali É o rapazinho de novo Esse outro rapazinho Você tem mais coisa pra falar pra mim? Não? Calma Tá Vou descobrir o que eu tenho que fazer com aqueles músicos lá Tem mais um músico em algum lugar que eu não sei Eu acho que por eu ter feito o caminho ao contrário Talvez ele tenha aparecido no lugar Que eu não estava esperando Mas eu acho que Eu vejo vocês no próximo episódio Ou eu vou atrás do outro músico? É que eu não sei se realmente ele vai aparecer aqui, né? Vai aparecer? Não dá pra ver Não dá pra ver se ele tá aparecido Ah, eu vou salvar Eu vou esperar pro próximo episódio Acho que é a melhor coisa se fazer no momento Então eu vejo vocês no próximo episódio Devia ter um save aqui No próximo episódio De Final Fantasy X Onde nós vamos conversar com vocês Eu acho Eu acho Nossa, o save tá lá no começo É, eu acho Eu tinha um save ali Não sei Bom, eu vejo vocês na próxima Valeu e fãs Tchau Tchau